O Confronto entre Mikko Maloney e Shader A dificuldade até de manter o seu robô no mesmo eixo Ele acaba empinando o condicionário Ainda seguem sem conseguir muitos ataques efetivos Tá difícil de achar uma oportunidade Mikko Maloney tá tentando agarrar ele por cima Enquanto o Shader tenta pegar algum ataque mais forte pelas costas Ainda acertar o golpe de maneira efetiva O espaço vai tentando achar de uma maneira que acaba pegando o Mikko Maloney Agora empurra ele pra parede e acaba perdendo um pouco do controle Empurra de novo pra parede, mas quem perde o controle é ele E agora o Shader vai tentando empurrar ele pro baixo Mas ainda não consegue, o Mikko Maloney consegue fugir E o Mikko Maloney preso e o Shader na parede Prensado na parede, ganhando aquele tempo Agora libera Segue mantendo contato Mais um impacto de frente entre os dois E vai acabar o tempo Quatro, três, dois, um E